O Natal está chegando e para fortalecer a economia do Estado neste período de estiagem, o Governo do Amazonas promove o Mundo Encantado do Natal. De 3 a 25 de dezembro, no Largo São Sebastião. Decoração natalina, espetáculos teatrais, fábrica do Papai Noel. E tem feira com expositores locais e opções de presentes, além da variedade que você encontra no comércio e nas lojas do centro da cidade. Mundo Encantado do Natal. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Olá, tudo bem? Começando um cara a cara especial, especial de Natal, especial de final de ano Para as mulheres especiais do Amazonas, nós estamos hoje com uma pessoa que, para mim, é uma das mulheres mais importantes do Estado. Não só pela sua trajetória, mas pela sua idoneidade, seu caráter. O que vem mostrando diariamente, no dia a dia, e também na sua trajetória, em um dos órgãos mais importantes do nosso Amazonas. Um órgão que fiscaliza o seu dinheiro, o meu dinheiro, e direciona, e diz o que é melhor para se usar e como deve ser usado. E também, quem pisa na bola, ela também diz lá, olha, está reprovado. O que ela pode fazer isso? Com ordem, com decência e, acima de tudo, com autoridade. Eu vou entrevistar hoje uma mulher que, para você, mulher, serve de referência sempre. Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. Que nome, hein, gente? E traz Amazônia no nome. E eu fiquei surpresa, porque Amazônia também é simbólico e exige muito da gente. A gente carrega o peso de um Estado muito forte. Ela se dedica desde 1975 ao TCE. É com ela que eu vou falar. Bem-vinda, doutora Yara. Obrigada, Cileide. E olha, nós vamos bater um papo. Um papo bem leve, porque as pessoas querem conhecer a Yara. A doutora Yara Lins, a conselheira Yara Lins, a presidente Yara Lins. Porque a sua trajetória chega aqui pela segunda vez como presidente do TCE. E para muita gente, é uma trajetória honrada. Como é que a senhora se sente pela segunda vez, uma mulher presidente do TCE? Com muita responsabilidade de fazer melhor ainda do que foi feito na primeira vez. Além da celeridade, a transparência, nós vamos criar a ouvidoria da mulher para que toda mulher tenha a voz e saiba que vai ser defendida dentro do Tribunal de Contas. Então tem muita novidade por aí desse ano de 2024. A senhora recebeu a medalha de Ordem Mérito Judiciário. Como foi para a senhora ter essa medalha, já mais uma medalha no seu currículo? É, eu já recebi várias medalhas e só agradeço a todos pelo trabalho que vem sendo feito como presidente, como conselheira também do meu tribunal. E isso é uma consequência. Acredito que você faz o trabalho e a consequência vem trazendo essas medalhas como benefício do teu trabalho. Presidente, as suas metas e objetivos para esse novo ano, são dois anos aí de trabalho e que a senhora vem com uma bagagem de experiência. Já teve como presidente e agora vem novamente como presidente do TCE. Quais são as suas metas e objetivos para esse novo BN? As minhas metas vão continuar a celeridade dos processos para colocar os processos em dia. Para que o gestor tenha tranquilidade de se defender dentro do prazo menos dos cinco anos para que não seja prescrita a sua punição. E isso faz com que o tribunal tenha credibilidade e tenha também a responsabilidade de não dar causa à prescrição desses processos. Sim, porque acontece de, às vezes, o prefeito já está com cinco, seis anos e já não é mais prefeito para devolver o recurso, ele já gastou todo o dinheiro. E aí a lei já diz que está prescrito, então isso para que não ocasione o tribunal tem que ser célebre, tem que ser um tribunal dinâmico para que nós possamos julgar as contas dentro do prazo legal. Perfeito, que aí já devolve no gasto do dinheiro, né? Das pessoas. Considerando os avanços tecnológicos, a senhora sempre foi uma mulher de visão, bem à frente dos anos. Como é que a senhora vai implantar? A senhora vai continuar com as tecnologias que já existem? Ou dê um spoiler aí para a gente do que vem aí para 2024? Eu criei na minha gestão anterior o data center, o melhor data center do norte. E, através dele, quando eu deixei, da primeira vez que eu fui a presidente, 20 e 21, veio a pandemia. E facilitou muito o trabalho, porque se nós não tivéssemos um data center, o trabalho não tinha fluído como fluiu. Agora, já com o data center pronto para que seja usado, nós vamos também nos favorecer da teleauditoria, que também criei, mas que está parada. A teleauditoria faz com que o gestor evite gastos dos nossos interiores, que são longínquos e muito caros passados. Para que eles tenham informações através da teleauditoria, tirem dúvidas para que eles possam, não só entregar a prestação de contas em dia, mas que seja feita de forma que não tenha punição. A própria prestação de contas que, muitas vezes, eles ficam até inelegíveis. Sim, porque demora, né? Exatamente. Na posse da nova diretoria, tem o conselheiro Fabián, que é seu vice, jovem, um bom gestor, que tem um histórico empresarial. E os demais outros membros. Corregedor, o conselheiro Josué Cláudio, e da escola de contas, o conselheiro Júlio Pinheiro, e o ouvidor, o conselheiro Mário de Mello. Como lidar com pessoas tão jovens, no caso, o conselheiro Fabián sendo seu vice? Como é que vai ser isso? Isso só soma, porque ele é uma pessoa também competente, é jovem, e a gente soma a juventude com a pessoa mais experiente, todos ganham com isso. E ele é obediente? Não é uma questão de obediência, é uma questão de você respeitar e ser respeitada. Então, nós vamos trocar experiências da vida empresarial e eu, como sempre fui, da vida pública dentro do tribunal. A gente percebe um carinho muito grande do conselheiro Fabián. A senhora é conhecida por ter um cuidado com seus servidores. E quando, eu vi muito isso lá no teatro, quando a senhora chamaram o seu nome, presidente, Yara Lins, a senhora foi ovacionada. Todos os servidores que estavam ali festejaram a sua posse. É muito raro, às vezes, para onde eu estou. Na maioria das vezes, eles pegam ovadas, gritos, vaias. E no seu caso, pelo contrário, foram rosas e muito aplauso. Como é que a senhora se sente, todos os servidores que estão aí, tendo esse carinho pela senhora? Eu me sinto bem e me sinto recompensada pelo trabalho que eu tenho feito realmente para os servidores. Não só o plano de saúde, mas o plano de carreiras, o tratamento. E também, eu fui servidora. E passei tudo isso que eles estão passando e queria também ser compreendida como eu compreendo os servidores. Para que eles tenham voz, para que eles fiquem satisfeitos e tirem dúvidas. Muitas vezes, eles não têm a oportunidade de falar com o presidente do tribunal. E muitos deles conheceram a presidência da outra vez que eu estive na presidência. Então, eu vejo como os colegas e como uma pessoa que está batalhando ali como eu batalhei. E para esses servidores, o que podem esperar para 2024 no tribunal para eles? O que tem de novidade? Justiça, respeito e progressão na carreira. E liberdade, com amor, você trabalha feliz e produz muito mais, com certeza. As sessões do tribunal eram tensas. Não vou falar do passado, mas eram tensas. A gente percebia isso. Como é que a senhora vai conduzir? A senhora foi até muito engraçada em umas situações que ocorreram com a senhora durante a sessão. Que tentavam lhe intimidar e a senhora levava na brincadeira. Deixava para lá. Não na brincadeira no sentido de brincar, mas sim de ser mais leve na sessão. Como é que a senhora vai conduzir as sessões daqui para frente? Da mesma forma, Ciledi, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu estou presidente, eu não sou presidente. Por eu pensar dessa maneira e agir, eu trato bem todo mundo, porque quando eu sair daqui, todos vão me tratar bem. Se eu não tratá-los bem, quando eu sair daqui, eu vou receber aquilo que eu plantei. Então, plante o bem e você colhe o bem. E isso é da minha natureza, posso não parecer, mas eu sou uma pessoa simples, eu gosto de pessoas simples, de ambientes simples, e amo a Deus e amo as pessoas, porque são meus irmãos sempre. na sua primeira sessão, 58 processos foram rapidamente analisados, muitos envolvendo prestação de contas de prefeituras. O que se deu a isso tão rapidamente? A senhora tomou e vamos fazer e vai acontecer. Essa é a celeridade que a senhora está falando. Com certeza. E os seus colegas também estão nessa mesma sintonia? Colocam todos para trabalhar, Sileide. O chefe é que toma a direção. Você não já ouviu falar que o chefe de gabinete é a cara do chefe? Sim. Então, quando o gabinete, o chefe de gabinete é educado, gentil, que gosta de trabalhar, é célebre. E, com certeza, o chefe também é essa pessoa que revela através da sua assessoria. E eu agradeço a minha assessoria. E eu sempre digo para eles que eles são responsáveis, os servidores do tribunal são responsáveis pela presidência bem-sucedida. Então, é isso que nós esperamos. A colaboração de todos. Eu senti isso quando eu cheguei aqui, todo mundo muito alegre, muito feliz, tratando todo mundo muito bem. Isso realmente é um reflexo da nova gestão. E a senhora traz esse conforto para todos eles. Inclusive, já vamos todo mundo emagrecendo. Com certeza. Que é bem legal. Foi anunciada a criação da ouvidoria da mulher. É algo que realmente, hoje, numa situação que o país vive, principalmente com violência contra as mulheres, assédio moral, ameaças, tanta coisa que as mulheres têm passado. E não é fácil. Na sua posição, como presidente de um órgão tão importante, às vezes tem o assédio, um grito. E a senhora passou por isso? A gente não vai tocar nesse assunto, porque, apesar de ser passado, mas marcou muitas mulheres. E a senhora implantou e criou a ouvidoria da mulher. E o que as mulheres podem esperar, as servidoras podem esperar? Elas podem esperar, porque se eu, como presidente eleita, fiz a denúncia e quero que seja punido o agressor, eu também vou ouvir a pessoa que... Qualquer pessoa que sofrer agressão, venha na ouvidoria do tribunal, que será ouvida e terá todo o respaldo legal para que o agressor seja punido. É, a senhora foi muito corajosa. E o que a senhora diria para essas mulheres, as que não são servidoras, que não têm como ir para a ouvidoria aqui do TCL, que a senhora aconselharia para essas mulheres que estão fora daqui, que também produzem muito para o país, procurem uma delegacia da mulher, procurem uma delegacia geral, onde não houver delegacia da mulher. Procurem não se intimidar, porque você vai sofrer a vida toda se você se intimidar. Se você apanhar uma vez, você vai ser saco de pancada a vida toda. Você tem que cessar na primeira vez. Você tem que impor limites. A mulher, ela precisa de Deus, do seu trabalho. Ela não precisa de ninguém. Quem não se valoriza, não atinge nada na sua vida. Não vai ser valorizada por ninguém, porque você mesma tem que se valorizar. Nessa nova gestão, que legado a senhora pretende deixar? O que a senhora não fez na outra gestão, e o que a senhora pretende fazer agora, nesse novo momento, a partir de... A senhora já está na nova gestão, mas 2024, falta aí duas, três semanas, como é que a senhora pretende deixar de diferente que a senhora não deixou na outra? Muitas coisas, Silênios. Eu preciso terminar com a tramitação dos processos antigos do tribunal, eu preciso fazer com que a teleauditoria seja conhecida em todos os nossos municípios, para que eles tenham realmente confiança que isso faz diferença na prestação de contas de todos os gestores públicos. A celeridade, a prestação de contas que seja analisada com o comitante, e a justiça. Eu quero que faça justiça as pessoas que têm assédio moral e que são violentadas no meu estado. Eu faço questão de que isso seja uma marca dessa administração, porque foi assim que começou essa minha gestão, infelizmente. Mas, como eu acredito em Deus, e que todas as coisas cooperam para o bem de Deus, para o bem das pessoas, que Deus faz, eu acredito que isso fez com que eu criasse isso para o bem de todas as mulheres do nosso estado. Gente, eu quero que ela fale aqui, que é um momento muito importante, 2024, que vai ser um ano de eleição eleitoral. E a senhora sempre foi uma pessoa muito forte, e que decide, querendo ou não, o caminhar do nosso estado e do nosso município. O que a senhora diria para os prefeitos, e quem sabe até quem vai para a reeleição, de conselho para eles? Que o eleitor votem certo, e que o prefeito, ou que qualquer pessoa que se candidate, procure mostrar o que vai fazer para o nosso povo. O nosso povo precisa de esclarecimento, e precisa saber em quem vai votar, para não ser enganado. Então, fique atento, principalmente as mulheres, as mulheres que precisam de creches, precisam do posto de saúde, porque mulher, a maioria, que leva os seus filhos no posto de saúde, para trabalhar, precisa de uma creche. Então, nós temos que ter pessoas com compromisso e responsabilidade de fazer o nosso estado ser melhor para a população. Doutora Iara, saindo um pouquinho da rotina da pergunta, da seriedade da pergunta, que eu estou entrevistando a presidente do TCE, mas tem muita gente aí lhe assistindo, que gostaria de saber como é seu dia a dia, como é a primeira coisa que a senhora faz quando sai de casa? A primeira coisa que eu faço quando eu saio de casa, eu peço proteção de Deus. Eu peço proteção e venho para o meu trabalho, e chego, agradeço a Deus e peço proteção para o dia. Mesmo quando eu vou começar uma sessão, eu peço proteção. Começa com proteção e termino o dia com proteção. E termino com proteção, porque nós precisamos de muita proteção. Você também sabe disso, Silêncio. É, precisamos. Chego em casa, ainda vou atender algumas pessoas, amigas e filhos e netos, e termino mais dez horas da noite. Tenho três filhos. Tenho três filhos. E netos. Cinco netos. E dá conta de tudo. Sim. Olha só, gente, tem muita mulher aí reclamando da vida, e dizendo, ah, eu não consigo. Consegue, né, doutores? Consegue, consegue. Você chega em casa, você ainda tem que arrumar a casa, ainda tem que olhar tudo, e sem... Dirige o tribunal. Dirige o tribunal. Dirige a sua casa. E eu não sou impaciente, não. Eu só sou rápida. Gente, olha só, esse bate-papo com a doutora Iara Lins, hoje é muito importante, é um dia muito importante pra todas nós, mulheres. Sabe por quê? Porque a gente tá falando com mulher, mulher de sucesso, uma mulher que conquistou o seu espaço, uma mulher de fibra empoderada, mas, acima de tudo, de caráter moral. Gente, ela vai deixar um recadinho pra você, você, mulher, primeiro o recado vai ser pra mulher, e depois ela vai deixar uma palavra natalina, pra você que vai ouvir e conversar com uma mulher como ela. O Brasil inteiro vai ver essas imagens de uma mulher forte e que sabe o que quer. Pode falar agora para as mulheres, naquela câmera ali. Toda mulher tem que persistir nos seus sonhos, para que nada possa impedir os seus sonhos. Acredite e você consegue. Mulher, seja forte e corajosa, não tema, só tema a Deus. e isso muda, faz com diferença na sua vida. Eu quero que você seja feliz, não perca a sua delicadeza, o seu carinho, o seu amor com as pessoas, com a sua família. e isso faz com que você seja feliz a cada dia. Deus proteja, desejando o Feliz Natal e o próximo ano novo para todos, não só para as mulheres, mas para os homens também, que a gente gosta muito vivendo com eles também. É verdade. Gente, muito obrigada, doutora Yara. Sucesso na sua trajetória agora, né? que como presidente do TCE, como mulher, que Deus lhe abençoe mais ainda, que a senhora continue com toda essa força para levar adiante toda essa história, né, do legado e como mãe, como mulher. Gente, eu entrevistei aqui Yara, eu não vou esquecer nunca, agora eu vou falar sempre Amazônia. Yara, doutora Yara, Amazônia Lins, Rodrigo dos Santos. Que nome bacana. Obrigada. Yara Amazônia. Eu sempre gostei do meu nome, Silêncio. Muito obrigada, obrigada a toda a assessoria, todas as pessoas que nos ajudaram a compor essa entrevista, que o Natal de todos seja realmente esplêndido e que a doutora Yara consiga realmente com punho forte, não é braba não, né? Não, eu sou firme. É firme. Com punho forte, aí nesses dois anos, liderar e comandar o TCE do Amazonas. Parabéns pelo seu trabalho. Feliz Natal para a senhora e toda a sua família que eu desejo a todos vocês. Tchau. Obrigada. O Natal está chegando e para fortalecer a economia do Estado neste período de estiagem, o governo do Amazonas promove o mundo encantado do Natal. De 3 a 25 de dezembro no Largo São Sebastião. Decoração natalina, espetáculos teatrais, fábrica do Papai Noel e tem feira com expositores locais e opções de presentes, além da variedade que você encontra no comércio e nas lojas do centro da cidade. Mundo encantado do Natal. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.